E estamos mais uma vez a discutir a isenção de taxas e o apoio a estes eventos que geram lucros grandes para os seus promotores e que têm um impacto grande na vida da cidade. E lembro que são eventos que aconteceriam na cidade mesmo sem estes apoios públicos. Neste caso, a Câmara Municipal de Lisboa está a abdicar de mais de 500 mil euros em taxas a favor do Festival Calorama e se somarmos o apoio não financeiro dos serviços municipais, o apoio da Câmara Municipal ao Calorama ficará próximo de 1 milhão de euros. O Calorama tem bilhetes diários a 65 euros, passos a 160, como é que isto casa com o apoio municipal de 1 milhão de euros? O que poderia a cidade fazer com este 1 milhão de euros? É que Lisboa pode ser muito mais do que imaginamos, sim, mas para isso é preciso colocar o investimento e o apoio na cultura, no desporto, nos direitos sociais, apoiando associações, pequenos eventos e isso sim promove a vida da cidade. Legenda Adriana Zanotto